E aí, miscarros? E fala, viciados em música, tudo bom, galera? É, viciados em Bring Me The Horizon. É. A gente já fez reaction to Bring Me The Horizon aqui recentemente. Sim, temos review do Post Hillman. E, cara, mas dessa vez é diferente porque temos o feat do lendário Tom Morello. O novo álbum dele tá chegando, o novo álbum dele, Tom Morello. E chamou os caras do Bring Me pra fazer um feat. Exatamente. Mas antes de tudo isso, do React... Deixa esse like aí, que ajuda muito a recomendar o vídeo aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, cara, se inscreva no canal, ativa o sininho que tá aparecendo agora nessa tela. É isso. Pra você receber diariamente notificações dos nossos vídeos, cara. Temos aqui os reacts, news toda semana, review. Temos aqui curiosidades do mundo da música, tudo que tá rolando. Em breve, estaremos nos nossos vlogs. Exato, tem um monte de projeto que a gente tá pra fazer aí. Fica ligado. Tem entrevista, vlogs e assim vai. E pra isso, temos o Instagram. E você vai saber de todos os nossos projetos se inscrevendo aqui e também seguindo a gente lá no Instagram. Bastidores. Porque a gente deixa lá os bastidores, avisa quando sai vídeo, faz as inquietezinhas lá. Aparece nos stories pra ter um contato melhor com vocês. Mas o link tá na descrição. Tudo aí, claro. Não só do nosso Instagram, mas também do vídeo original. E só bora. E cara... Tom Morello é uma lenda, né, cara? Ele faz um bagulho com a guitarra que a gente... Provavelmente vai estar pesado, creio eu, né? Tomara. Tomara. E o Tom Morello não faz som. Gosto muito do Bring Me, gosto muito do Tom Morello. É, a última faixa do Bring. Teremos guitarras maravilhosas, provavelmente, nessa música. Vou deixar aqui, ó, o último react do Bring Me. Die for you. Ficou não tão... Não é que não ficou pesado, é que ficou misturado, entendeu? E aí ficou sensacional. Ficou incrível. Vamos lá. Eita. Alright. Rapaz. Bem punk, que é a vibe do Tom. Caraca, esse... Eita. Rapaz. Bem punk, que é a vibe do Tom Morello. Rise Against the Machine. É, isso. Rise Against the Machine. Caraca, já gostei. Já gostei demais. E essa guitarra nunca muda, né, cara? Essa guitarra. Meu Deus do céu, cara, ela quebrou no grade. Caraca, mano. Cara, o Oliver tá cantando demais, filho. É, realmente. Olha isso, cara. Maneiro. Tota. Brabo, brabo demais. Brabo demais. Muito sensacional, muito sensacional, cara. Identidade do Brighamme. Sim. Tom Morello. Tom, exato. Conseguiram fundir da forma mais braba e incrível possível. É, sensacional possível. Bata de um riff, ó. O Esperro do Oliver. Sensacional. Botaram o meme. Mostrando a vibe do que é um show de rock. Exatamente isso aí mesmo. Saudade disso, inclusive. Doidão. Saudade. Uma roda punk. É, eles estão botando vários memes, cara. Tiraram onda mesmo com... Sensacional. Exatamente essa vibe de um show de... Muito maneiro. É, ficou a vibe pro episódio do Tom Morello. E é isso aí, cara. Tom Morello não cansa, né, dessa vibe, mano. Refrão incrível. Riff maravilhoso. Guitarras. Tá tudo muito foda. Ah, gosto do Oliver. Forma foda. O que que vai vir agora, hein? Já vem, hein? Eita. Será que vai ter um breakdown, uma guitarra? O que que vem? Tá na crescida no... Esse efeito muito Rise Against The Machine. Muito Rise Against The Machine. Caralho! Essa música ia ser perfeita pra botar no... Olha lá. No... Como é que é o nome do jogo, caralho? Guitar Hero, tá ligado? Ia ficar maneiro. Caraca, brabo demais. Muito maneiro, cara. Tá doido. Que isso. Entraria fácil num disco do Bring Me. Isso é, sim, sim. É a vibe deles também. Sim. Tinha que ter aquela arranhada na guitarra, né? Cara, imagina esses caras tocando isso no estúdio, hein? Cara, não. Imagina no show, mano. Quando rolar o vivasso isso. Aí tá perto, provavelmente, né, cara? É, graças a Deus tá perto. Mano, que brabo. Os Estados Unidos já tá totalmente... Que som brabo. Cara, sensacional. Obrigado, Tom Morello, por ter chamado ele de fazer um som desse. Que isso, hein, cara? Vou... Vou viciar nisso aí. Vou baixar e vou ouvir isso aí que nem... Que isso aí, que som é esse, né, cara? Vai virar droga isso aí. Vou viciar isso aí. Como a gente falou no meio da faixa, ficou muito incrível, muito incrível. Não, a música já começa do início, já tipo, já punk, zona, já... Já mostrando o que vem pra... Pra que que vem. Ela é boa do início ao fim. Sim, e como a gente falou, eles não perderam a identidade de nenhum dos dois, né, cara? Fundiu, né? Exato. Do Rig This Machine. Formou uma boa fusão. A identidade da guitarra do Tom, o que ele faz, com a pegada do Oliver, Bring Me, aquele refrão... Teve aquela guitarra do... Teve aquela... É, um refrão muito louco. Que ele faz com a... Com a ponte. O refrão, muita identidade do Bring Me, o refrão, muita cara dele, né? Sim, a voz do Oliver. É, nossa. Ele fez a voz que ele sempre faz. É. O cara tá sensacional, né? Maravilhoso, eu amei. Eu amei essa música, amei. Incrível, cara. E agora deu um hype pro álbum do Tom Morello. É verdade. Deu um hypado legal. Que vai ser dia 15 de outubro, no mesmo dia do álbum do Coldplay. Exato. Mano, é isso, adorei, adorei. Tá maravilhoso. Esse foi o nosso react. Uma parte só é esse. Cara, comenta aí o que você acha, deixa o like se não deixou ainda, se inscreva no canal se você não tá inscrito e, mano, valeu demais, gente. Fiquei pro gados. Tchau.